Olha nós aqui outra vez, é isso aí. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de número 26, né? Que bacana, que bom estarmos aqui mais uma vez. Bom, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou o professor da melhor matéria do mundo, que é matemática. Bom, espero que você pense da mesma forma como eu. E eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Bom, eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido uma camisa preta e branca, por cima um jaleco branco e atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa queridíssima e majestosa Princesa do Sertão, tá bom? E aí, preparado? Preparada para essa aula? Tem coisa nova para a gente aprender e isso vai ser muito bom, vai ser bacana. E o que é que a gente vai aprender? Bom, a gente já vem aí em uma série de aulas falando sobre área de figuras planas. Pois é, já passamos ali pelas aulas, pela, desculpa, pelas áreas, né? Dos quadriláteros e hoje a gente vai dar uma atenção muito especial, né? Ao cálculo de área de uma figurinha muito, muito importante para a geometria, que é o triângulo. Pois é, né? O triângulo, ele é muito visto, ele é muito utilizado em situações do nosso mundo real. Pois é, inclusive, né? Nas construções de casas, construções de prédios, enfim, de estruturas pré-montadas. É muito utilizado, né? A ideia aí, a figura, né? A representação do triângulo, triângulo, porque o triângulo das figuras planas, né? Nas figuras geométricas planas que a gente conhece, ele tem a estrutura mais rígida, né? Mais que o quadrado, mais que o retângulo, enfim, né? O triângulozinho é um camaradinha, assim, amigo nosso em muitas situações. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer assim, vamos para o nosso quadro ali, o nosso quadro digital, que vai ser compartilhado para você agora, e nele a gente vai trazer aí coisas que a gente precisa para estudar, né? Esse conteúdo aí da aula, tá bom? Acredito que já aparece aí para você a tela da nossa aula, tá bom? E talvez você esteja assim, mas ué, isso aí eu já vi em alguma outra aula, é bem parecido, não professor? Na verdade, né? Essa tela aí foi usada, sim, em outra aula, né? Mas, por que ela está aqui de novo? Porque, de novo, a nossa proposta vai ser tentar aprender investigando, né? E nessa investigação, de novo, a gente vai precisar, né, lembrar de algo que a gente já viu, e que é a mesma coisa que apareceu na tela da outra aula, que é a área de retângulos. Olha só, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A gente já viu, a gente já falou isso várias vezes em outras aulas, que é pegar a medida do comprimento do retângulo, ou da base, e multiplicar pela medida da altura, ou da largura do retângulo, tá? E a gente escreveu essa expressãozinha aqui, ó. A R, a área do retângulo, é a base vezes a altura. Então, a gente vai precisar disso, né? A gente viu isso quando estudou cálculo de área de paralelogramos, a gente viu isso quando passou ali pelos losangos, e estamos aqui de novo, porque a gente vai precisar disso sim, né, pra compreender o cálculo da área de qualquer triângulo, de qualquer um. Não importa o tipo de triângulo, não importa as medidas dos triângulos, a gente vai ver que a forma de calcular a área de um triângulo será sempre a mesma, tá bom? Tá disposto? Tá disposta? Vamos lá, vem comigo, vamos investigar sim, vamos cutucar as coisas, né, e vamos chegar onde a gente precisa chegar. Valeu? Bom, então, a investigação que a gente vai fazer é com base nesse retângulozinho que tá aparecendo na tela, tá? Esse retângulo vai ser dividido em dois triângulos, dá pra dividir um retângulo em dois triângulos? Dá, certo? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E como é que a gente divide um retângulo em dois triângulos usando uma de suas diagonais, né? Diagonal é uma coisa que a gente já viu em outra aula, as diagonais desse retângulo seria essa, né? Essa é uma diagonal, tá? Ou essa. Então, a gente vai escolher uma dessas diagonais e vai dividir o retângulo, desculpa, em dois triângulos. Percebe que ali dá pra gente fazer dois triângulos com aquela divisão ali no retângulo? Pois é, então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Bom, mas vamos lá agora, vamos devagarzinho, porque tem coisa pra ser entendida no que a gente vai ler aqui e agora. Falou? A área encontrada para os dois triângulos foi a metade, olha só, metade. Metade. Como é que a gente faz pra calcular a metade de uma quantidade? Metade. Como é que a gente faz pra calcular a metade de um número, né? Falou de metade, não tem erro. É dividir por dois, tá bom? Metade de cem, cem dividido por dois, cinquenta, tá bom? Metade de mil, mil dividido por dois, quinhentos. Então, metade, dividir por dois. Mas vai ser metade do quê? Metade do produto. Produto significa resultado de uma multiplicação, ou seja, vai ter uma multiplicação, depois dessa multiplicação você vai calcular a metade. Pra calcular a metade você vai dividir por dois. só que a multiplicação aí vai acontecer entre quem? Vai acontecer entre a medida do comprimento e a medida da altura. Comprimento e altura de quem? Do triângulo, tá? Então a área do triângulo vai ser a metade da multiplicação do comprimento desse triângulo pela altura desse triângulo. Beleza? E como é que a gente vai chegar nessa conclusão? Usando esse retângulo aí, certo? Bom, mas tem a pergunta que essa é a pergunta investigativa, né? Uma pergunta que faz a gente pensar em procurar entender o porquê aquilo está acontecendo, né? Então, olha só a pergunta. Por qual razão ou por qual motivo a área dos dois triângulos ficou determinada dessa maneira? Por que que a área do triângulo vai ficar desse jeito? Que jeito? Metade da multiplicação do comprimento pela altura. Por que que vai ficar assim? Pronto. E é isso que a gente vai investigar, tá bom? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Então vem comigo, bora aprender, porque eu tenho certeza que capacidade para aprender você tem e tem de sobra. Valeu? Então vamos lá. Bom, naquele retângulo que está ali, está aparecendo algumas medidas. Vamos entender cada uma dessas medidas, tá bom? Nesse retângulo, essa medida aqui, que tem 5 centímetros, vai significar a altura ou largura, tanto faz. Que é a mesma que essa, né? Por quê? Porque esses dois lados no retângulo tem a mesma medida, tem o mesmo tamanho. Então, tanto de um lado quanto de outro, aí eu estou dizendo, né? Está representado que vai medir 5 centímetros, tá bom? Essa será a altura ou largura. Mas só tem essas medidas? Nananina, não. Tem outras. Tem essa aqui, que está medindo 6, que é o chamado comprimento ou base. Tanto faz, né? E se você olha para o retângulo, você vai ver que essa de cima também tem o mesmo tamanho. Então, também vai ter a medida 6 centímetros, tá? Essas medidas vão nos ajudar a calcular a área desse retângulo, né? E a área desse retângulo, pega o 6, que é o comprimento, multiplica por 5, que é a altura, ou a altura 5, vezes o comprimento 6, como está já calculado ali na tela. Olha só. 5, que é a altura ou largura, vezes 6, que é o comprimento ou a base, né? 5, vezes 6. Olha só. Quando a gente faz essa continha de 5, vezes 6, né? A gente vai ver que o resultado disso é 30. É 30. E o centímetro, vezes o centímetro, a gente já vem vendo isso em algumas aulas, né? Centímetro vezes centímetro, a gente viu que o resultado é centímetro quadrado. Então, a área desse retângulo lilás, que está aparecendo na tela aí para você, é 30 centímetros quadrados, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, né, achar a área do triângulo. Ó, essa coisinha que eu estou mexendo aqui na tela, é onde a gente vai escrever a continha para achar a área do triângulo. E como é que a gente vai achar? Lá em cima no texto, está dizendo, ó, metade, ó, do produto da medida do comprimento pela medida da altura. Então, a gente vai pegar o seguinte, né? Se é a área do triângulo, a gente precisa achar o triângulo ali. Onde é que a gente vai achar o triângulo? No retângulo. Como? Porque esse retângulo vai ser dividido em dois triângulos. E olha só que bacana isso. Olha só. Eu só vou colocar uma malha para ficar certinho. Ó, eu vou puxar aqui e aí eu já dividi o retângulo, né, desculpa, o retângulo em dois triângulos, tá? Esses dois triângulos são semelhantes. Veja que as medidas aqui, ó, dos lados, né, são as mesmas. Vão ter as mesmas medidas de lados e as mesmas medidas de ângulos internos, tá bom? Então, tanto faz qual dos triângulos você vai escolher aí para calcular a área, porque, né, acaba sendo o mesmo triângulo posicionado de uma forma diferente, certo? Vem comigo? Vamos lá. Metade do produto. Primeiro você acha o produto. O produto entre a medida do comprimento, né? A medida do comprimento, eu vou usar esse triângulo aqui, ó, que eu estou apontando para ele. A medida do comprimento é seis, tá? Então a gente vai escrever aqui os seis centímetros. Seis centímetros. Esses seis centímetros vão ser, né, multiplicado pela altura do triângulo. A altura, né, do triângulo é essa daqui, que vai ser cinco centímetros. Então vai ser seis centímetros vezes, desculpa, vezes cinco centímetros. Prontinho, tá aqui escrito, olha aí eu mexendo aí na tela, tá? Mas depois que você ache esse produto, tem que calcular a metade, né? Metade, como a gente disse, vai ser dividido por dois. Eu vou escrever e vai aparecer na tela. Olha só. Dividido por dois. Certo? Mas acompanha aqui comigo agora. Use a sua capacidade de observação, que você tem muita, né? E a observação faz parte de investigar. Seis vezes cinco, a gente já fez ali na área do retângulo, que é o mesmo que cinco vezes seis. E quando a gente fez isso, a gente viu que deu trinta centímetros quadrados. Então, vamos escrever isso aqui na tela, né, pra deixar tudo bem, certinho e explicadinho. Trinta centímetros quadrados. Prontinho. E esses trinta centímetros quadrados vão ser divididos, né, vamos escrever aqui, dividido por dois. Agora acompanha comigo, né? Papel na mão, canetinha na mão, lápis na mão, calculadora na mão, se você tiver. Faz trinta dividido por dois, né? Quanto é que vai dar isso? Trinta dividido por dois. Enquanto eu tô aqui, deixando a tela prontinha pra você, pra gente escrever o resultado, você já está aí calculando, ó. Isso vai dar trinta dividido por dois, um resultado de quinze centímetros quadrados, né? Quinze centímetros quadrados, porque a unidade de área aqui é centímetro quadrado. E olha só que resultado interessante, olha só. O que é que você percebe desses resultados, né? O resultado da área do retângulo foi trinta, o resultado da área do triângulo foi quinze, né? O que é que você pode pensar a esse respeito? Investiga aí, né? A área do triângulo é o quê da área do retângulo? O valor da área do triângulo, né? Deu o quê em relação à área do retângulo, né? Faz essa investigaçãozinha, faz essa pergunta, observe esses valores, né? E aí você vai perceber uma coisa muito, 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 muito bacana, né? Bom, acho que até aqui é onde eu falei, talvez você já tenha conseguido perceber. Aliás, talvez não, eu tenho certeza que você já conseguiu perceber. Perceber o quê? Que a área do triângulo aqui, quinze, é metade da área do retângulo trinta. Que bacana! Que massa isso, né? E isso, né, vai acontecer, né? A área de um triângulo acaba sendo metade da área de um retângulo. Mas o lance que a gente precisa descobrir é qual é o motivo que faz com que a área do triângulo aí seja metade da área de um retângulo, é isso que a gente vai investigar agora, né? Aliás, que a gente vai concluir a investigação. Vem pra cá, ó. Que a gente já investigou, né? E o que é que a gente tem pra investigar aqui? A gente vai levar isso agora para qualquer tipo de triângulo, tá? Né? O que que a gente vai levar para qualquer tipo de triângulo? A forma de calcular a área. A forma de calcular a área de qualquer triângulo é sempre a mesma, tá? Mas antes da gente chegar lá, olha só. A área de um triângulo é metade da área de um retângulo. A gente acabou de ver naquele exemplozinho ali. Deu mesmo metade. Por quê? Agora que vem o lance. Por quê, né? Pois, um retângulo pode ser dividido em dois triângulos semelhantes, como estão na figura aqui, ó. Esses triângulos aqui eu posso juntar e vira o triângulo. Ó. Vai virar um triângulo. Um retângulo. Desculpa. Ó. Virou o retângulo. Vou voltar os dois triângulos. Olha só que massa isso, né? Então, então, é por isso que a área de um retângulo ela é metade, né? De um retângulo, tá? A gente tá falando de retângulo, mas a gente pode pensar nos paralelogramos de uma forma geral. pra chegar na área de um triângulo. Certo? Beleza. Olha só, veja, né? Que as medidas são iguais do retângulo, né? A base do retângulo é a base do triângulo. Show de bola. A altura do retângulo é a altura do triângulo. Tá? Então, o retângulo vira duas metades e essas duas metades são triângulos. Por isso que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Eu falei isso várias vezes pra que você consiga internalizar isso em você. Pra que você consiga, de fato, entender o porquê que a área do retângulo ela é calculada dessa forma. Tá bom? Beleza. Chega aquele momento de a gente escrever uma expressão onde essa expressão significa a forma de calcular a área de um retângulo aliás, de um triângulo, né? Seja ele qual tipo de triângulo for. Tá bom? Então, vamos lá. Na expressão a letrinha B vai significar a medida do comprimento ou da base do triângulo a letrinha H vai significar a medida da altura ou da largura do triângulo. E lá do exemplo a gente viu que a gente faz o que entre essa base e entre essa altura a gente multiplica e depois que a gente multiplica essa base por essa altura a gente calcula a metade divide por dois. Então, professor, o senhor quer dizer que seja qual for o triângulo, né? Não importa qual tipo de triângulo ele seja. É só pegar a medida da base ou do comprimento multiplicar pela medida da altura ou da largura e depois dividir por dois em qualquer triângulo exatamente. É isso aí. Tá? Não importa o tipo de triângulo. A forma de calcular a área vai ser essa. Tá bom? E aí, o que você achou? Achou interessante isso, né? Chega assim a ser uma coisa bem entusiasmante, né? A gente conseguir entender por que que a área né? Desculpa, a área ela é calculada daquela forma. Que massa, né? Que massa. A matemática né? E as suas belezas. Show de bola. Mas vamos lá. Vamos para aquele momento de praticar rapidinho ali o que a gente viu né? Que é o momento que está contigo é com você é sua vez tá? Então você vai poder usar um lápis aí uma caneta papel né? Ou até uma calculadorazinha pra fazer o seguinte considere um triângulo com medida de base 7 centímetros e altura 6 centímetros e determine o valor da sua área. Então usando essas medidas para esse triângulo né? Para esse suposto triângulo aí encontre o valor da área desse triângulo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na tela um cronômetrozinho tá bom? Vou soltar esse cronômetro num tempinho aí de 2 minutinhos e dentro 2 minutinhos desses 2 minutinhos você tem a tarefa de encontrar a área desse triângulo aí tá bom? Você consegue eu sei disso eu tenho muita certeza tá bom? Que você vai fazer vai fazer certinho e vai chegar no resultado correto. Vamos lá? Então iniciando o cronômetro 2 minutinhos agora é sua vez. esse triângulo tem uma medida de base ou de comprimento 7 centímetros tem uma medida de altura ou largura de 6 centímetros com essas medidas aí a partir dessas medidas qual é o valor da área desse triângulo? Bom tá contigo estamos chegando ali próximos do 1 minuto né? Será que até aqui você já conseguiu rascunhar algum cálculo bom eu acho que você deve sim com certeza tá fazendo certinho direitinho tá bom? Bom ultrapassamos aí 1 minuto vamos chegar nos 2 minutos finalizados os 2 minutos eu venho aqui e faço junto com você pra você conferir aí o seu resultado a sua resposta 1 minuto e meio exatamente faltando agora só 30 segundinhos né? mas eu acho né? tô aqui acreditando que você já deve ter feito tá bom? vamos lá mas tá pertinho de acabar o tempo e aí a gente confere juntos contagem regressiva prontinho finalizado aí os 2 minutos tenho certeza que você fez e volta a dizer não tenho dúvida de que você acertou então vem comigo só conferir esse resultado a gente tem ali a medida da base e da altura então do que a gente viu na aula o que a gente faz com essa base e essa altura a gente multiplica elas então vamos voltar pra cá fazer a multiplicação ali de 7 centímetros vamos escrever 7 centímetros que vai ser multiplicado pelos 6 centímetros depois dessa multiplicação o que a gente faz? a gente divide por 2 olha só tá aparecendo aqui pra você vamos ver isso direitinho 7 centímetros vezes 6 centímetros dividido por 2 vamos multiplicar 7 vezes 6 né você deve ter feito aí 7 vezes 6 42 centímetro vezes centímetro centímetro quadrado e esse centímetro quadrado né na verdade os 42 o centímetro quadrado não os 42 vai ficar dividido por 2 né e quanto é 42 dividido por 2 bom fazendo essa continha que você já fez 42 dividido por 2 é 21 21 o que? 21 centímetro quadrado porque a unidade de área aqui se foi centímetro a unidade de área vai ser centímetro quadrado eu te disse que você acertou não havia dúvidas sobre isso tá bom? bacana bacana até aqui bacana que legal vamos finalizar então a nossa aula fomos ao quadro voltamos curtiu bom eu realmente espero que sim porque pra mim foi ótimo ter mais essa oportunidade de aprendermos juntos é nós valeu e o que é que foi importante nessa aula reconhecer que é importante né aplicar esse cálculo de área em situações do mundo real e porque que eu sempre falo isso você já viu já pode perceber que algumas vezes surgem em situações do nosso dia a dia onde aparecem objetos ou coisas que lembrem triângulos aqueles triângulos tem o valor de sua área né se a gente tiver sim as medidas direitinho ali a gente consegue fazer esse cálculozinho e encontrar e a outra coisa mais importante ainda nessa aula foi a gente determinar qual é a expressão do cálculo da área de triângulo né a base da vez altura dividido por 2 beleza mas a aula acaba você continua aprendendo apenas observando né procurando perceber situações que você possa estar aí passando né ou situações que surjam na sua vida onde seja possível determinar né a área de um triângulo né mais ou menos assim você está passando por algum lugar viu ali alguma algum objeto alguma coisa que lembra um triângulo né você assistiu essa aula você ó rapaz ali dá pra calcular a área desse triângulo hein né e se você tiver oportunidade ainda de medir né a base e a altura pra calcular essa área vai ser perfeito tá bom bom então é isso aí a gente fica por aqui né aguardando a nossa próxima aula e sempre fica o recado né porque vamos acabar com essa ideia de que matemática é problema porque matemática não é problema matemática na verdade é solução valeu até mais